A redução no preço de combustível já pode ser vista nos postos de gasolina e o consumidor deverá ver mais uma redução de preços. Nessa quarta-feira, a Petrobras anunciou que irá reduzir em 8% o preço da gasolina em suas refinarias. O valor cobrado pela estatal das distribuidoras de combustíveis para menos de R$ 1,00 por litro. Do começo do ano até agora, a Petrobras já reduziu cerca de 50% o valor da gasolina nas refinarias. A redução se deve diante de uma queda do petróleo e dos seus derivados no mercado internacional, em meio a medidas contra o coronavírus. Enquanto isso, o preço médio da gasolina cobrado nos postos de combustíveis no Brasil recuaram apenas 9%. Isso do começo do ano de 2020 até a semana passada. Uma redução de 4,19 por litro, segundo pesquisa de preços realizadas pela agência reguladora ANP. A expectativa do consumidor é que esse repasse chegue também no preço final, já que o repasse desses ajustes depende de diversos fatores, como estoque, impostos, margem de distribuição, revenda e mistura de biocombustíveis. Se baixou agora para nós é porque as refinarias baixaram, as distribuidoras baixaram, porque o barril de petróleo lá fora, principalmente na Arábia, na Rússia, nesses lugares, está mais barato. Não depende muito mais de uma articulação internacional. Se o barril de petróleo baixa lá no exterior, automaticamente que é baixa. É a política da Petrobras. Segundo o gerente, a expectativa é que mesmo com esses fatores que podem interferir no preço final, essa redução chegue ao consumidor em Rolândia. A expectativa nossa é grande, que chegue. Todas as vezes que a Petrobras repassa para a distribuidora, e a distribuidora repassa para os postos, a gente repassa. Então a expectativa nossa é grande, claro, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas esperamos que sim, assim como ultimamente o governo cumpriu com o prometido, está baixando o combustível, a gente também está baixando nas bombas, como o consumidor já vem sentindo a diferença, está sendo muito bom. Quanto desse repasse de 8% chegar às bombas, ainda não há definição. Mas a verdade é que o consumidor já comemora a queda dos preços nas últimas semanas. Ah, está bom, hein? Está bom? Melhorou bastante. Está conseguindo abastecer mais, encher o tanque? Ah, sim. Acho que esse preço, igual nós que é autônomo, trabalha na rua, melhorou bastante. A Petrobras divulgou que vai repassar aí para as refinarias um desconto aí de 8%, uma redução de 8%. Gostaria de ver esse desconto chegando nas bombas aí para o consumidor? Ah, sim, né? Porque, igual eu falei, para nós que é autônomo, o preço lá embaixo sempre é melhor, porque a gente sempre está rodando na rua, né? Há quanto tempo você não viu combustível nesse preço? Ah, faz uns três anos, mais ou menos, dois anos e meio. Estou feliz, então. Ah, bem feliz. É, está mais em conta a gasolina, né? Uhum. Tomara que abaixa mais. Quanto tempo não viu um preço aí desse jeito? Ah, faz tempo, hein? Faz tempo, só subia, só subia, nunca abaixava. A Petrobras divulgou essa semana que vai repassar para as refinarias uma redução aí de 8%. Gostaria de ver esse valor aí chegando também para o consumidor final? Com certeza, né? Ele é muito bom para nós, né? Com essa redução de preço, conseguiu abastecer mais vezes, encher o tanto? Com certeza. Apesar da crise que nós estamos passando, mas dá para aí controlar mais agora. Apesar da crise que nós estamos passando, 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 nós estamos passando,